Aqui, eu vou ser assim, bem objetivo. Tá vendo aqui a palavra por apenas? Tá ok. Isso aqui é um painel. No meu entendimento, eu consigo editar cada um dos painéis. Aqui, eu tô com uma tipografia, tá certo? Tá aqui. Aí, quando eu editei aqui, olha o que aconteceu aqui em cima, ó. Desconfigurou tudo. Aí eu vou aqui e configuro, tá? Eu configuro. Correto? Correto, eu acho que é aqui. É a 1. Aí, eu configurei. Tá certo? Agora, vamos lá? Olha aqui o que aconteceu. Tá aqui, ó. Isso é ridículo. Sem condições de trabalhar. São várias situações, né? E a do relógio é exatamente essa aqui, ó. Olha aqui, ó. O relógio, ele fica fora, eu não consigo... Eu não tenho... Aqui, ó. Cliquei relógio. Cronômetro, tá? Cronômetro. Configurações gerais. Agora, avançado. Ajuste o tamanho da imagem. Cadê? Onde é que eu tenho a opção pra ajustar o tamanho da imagem do relógio aqui? Como eu consigo fazer isso? Então, esses bugs, numa boa, tá estressando. Eu acho que os usuários que já são antigos, vocês deveriam ter avisado. Olha, tem muito bug, não comece a trabalhar nisso agora que vocês vão atrasar o projeto de vocês. Continua lá onde vocês já sabem trabalhar que vocês não vão ter problema. É isso que eu acho que realmente deveria ter acontecido. E tá me chateando muito esse chita. Pra mim, tá sendo uma merda. E tá me chateando muito bem. E tá me chateando muito bem. E tá me chateando muito bem. E tá me chateando muito bem.